Se inscrevam no canal Dinho Universo, deixem o like e compartilhem Aí João Salva com o holandês aí Neto, um cara botou um comentário que gostou da história que o senhor João do Alcão contou Do cachorro lá, que ficou vigindo as luvas dele Mas tu disse que cachorro quando pera alguma coisa no mato, como é que é? Porque é cachorro que trabalha em campo, pra qualquer evento cabuzar um cachorro Quando ele se perde lá no mato lá, pra ele não estar debanado Porque ele vai vir no canto que o caba estava, no rancho, em qualquer canto que você está, ele vai vir Você tirou uma perneira ou uma camisa sua e pode drobar, ele está no chão Pode jogar no chão lá no cantinho Outro dia, se ele te revive, ele está lá deitado de cima dela, pode vir Outro dia de tarde que ele está lá Porque ele roda, roda refarejando Não, é porque se ele se perdeu de uma coisa, aí o cachorro acompanha um voo e não volta mais Aí você tem que ir e se embora A tendência dele é ir para o rancho Muitos vêm pra casa, tem cachorro que é danado, vêm pra casa mesmo Vêm um mundo e vêm simbêm, bater em casa Agora passa dois, três dias, mas chega E a tendência dele é chegar, sua camisa está lá, seu cheiro está lá, ele está dentro de cima Quando você chega, ele está deitado É desse jeito mesmo, né? É velhito comigo, pode fazer o teste Muitos vêm se morrer Vim uma nuvia assombrada com os cachorros na cola dela Ela chegou com uns dois minutos, parece mentira Com uns dois minutos, o cachorro enfia nas ventas no chão, no racho dela E não acharam ela? Ela passou por mim Ela passou por mim, estou para dentro do mato, eu vou atrás dos vaqueiros Aí quando eu pego a moto que vou saindo, os cachorros enfia nas ventas no chão, vêm do outro lado Eu digo que eu chego no racho dela, aí acharam E botaram ela de volta, ela pulou lá uma cerca, lá e eu peguei meu cabo lá Aí peguei E o racho É desse jeito mesmo O cachorro foi para se rastejar Já decorou aí a carta A lista é para me mandar a lua, a lista é pequena Olha aí, o que você está falando aqui, estou sem regônia Ei, vai dizendo aqui que vão dizer, a lista Manda um alô aí para Ricardo Lima Alô para Ricardo Lima Ele não diz onde é não Não, Ricardo Lima, Miguel Costa Um alô para Miguel Costa É Aí, rota do boi Rota do boi? Rota do boi Rota do boi O que eu entendi foi isso Clécio Silva Bezerra Esse Clécio é outro, esse é do Maranhão Um alô para Clécio Silva É Clécio do Maranhão, né E Clécio da Bahia também, né Um alô para Clécio da Bahia O Anderlei De Nova Floresta O Anderlei O Anderlei de Nova Floresta Nova Floresta é Rio Grande, né É Deve ser, Júlio Jonas Antônio Jonas Antônio É, Antônio Antônio e um alô para Jonas É, um alô para Jonas Alan, Luiz Um alô para Alan, Luiz É Fábio Um alô para Fábio Fábio Félix, P.E., Pernambuco Em Pernambuco, né É Exatamente E aí Um alô para Fábio, aboiador É Fábio, né, aboiador Sempre fala Foi o que falou de Chupé Se eu não me engano Um alô para Fábio, aboiador Eu acho que é Fábio, aboiador Eu acho que é Não tem nada Tem muita gente Eu estava me pôndo na beira O cabelo não tem tempo Um alô para Um alô para a galera toda Assim, para Para Vaquerama Naquele mês que sim Para Vaquerama Do Rio Grande do Norte É, eu do Pernambuco É o campo que tem Vaqueros de Maia Pernambuco Rio Grande do Norte É E eu quero E o alô para Vaquerama Do Pernambuco Eu estou Vaquerama do Pernambuco As Amazonas Do Rio Grande do Norte Os vaqueiros O Malou para os vaqueiros Do Rio Grande do Norte Tem cababão de boi Vaquerão Todo canto Tem cababão de boi Todo canto tem Vaquerão de boi Tem no Malhão Tem no Pioí Todo canto tem vaqueiro Bahia Pernambuco é canto Pega de boi de morão Os cababão Os animais Outro lugar Que gosta de pegar de boi É Para quem for pegar Sergipe Sergipe e Sergipano Sergipano São bons de boi Zelagoano Sergipano São todos bons de boi Malou aí para o amigo Iridiano Iridiano Amigo Flávio Flávio está no Rio de Janeiro Minha trabalhada por lá César da Banana O Paião está falando ali É muita gente Eu quero mandar para a César da Bahia Já arreitei dois cabos aqui De Campina Grande Que está só esperando ele chegar Ó O Paião está juntando isso aqui Que é para a César Vim aqui Para botar na carroça Pronto Pronto é mesmo O Paião mandou fazer um mapa Para você aqui Agora tem uma coisa Mais ou menos do tamanho Da banda daquela coxira Ó Sergipano Ó Sergipano Como é que eu tenho que trabalhar De raqueiro Que nem cresce E ele fica Liga para mim de meia noite Uma da manhã Quatro da manhã E vamos arredar com ele Sergipano Para quando ele vir aqui Arredar a carroça Viu E eu vou Eu vou mais neto aqui Botar a pressão nele Para ele carregar Esse estrum todinho É para ele É para ele né neto Isso aqui Parece que o Paião está juntando Que é para Para ele estrumar a palma aqui Quando ele vinha passear É você que disse Que vinha passear aqui Dois dias Mas a gente aqui Não apareceu ainda É porque não é a safa da banana Um alô para o Ombro Falou com o senhor ontem Um alô para Fernando Boiadeiro No Maranhão Sim é Fernando Boiadeiro É E um alô para o seu Santinho Que é o pai dele Na fazenda Quixaba Em Cajazinho E aí gente Tudo se vendo Pode arrumar E aí Beleza Olha gente Esse João Marca é filho dele Isso aqui Parceiro amigo do filho dele É filho também Que é o crime Ele é neto Jatubiba e filho de João do O Que é o crime Filho de João do O Só que é a brechinha Você quer dizer que João do O É muito sério É porque não conhece Né Isso é gaiate Assim o mesmo é o que é o seu Isso aqui eu boto a racãozinha dela de noite Na PRA Da bezerra? Ração de chato Sim Então bota de noite Bota as galinhas Não sai de pé Que ela ciumenta E a cavalaria Isso é uma égua Outra égua Ô Diego Desde quando tu é filho de João do O Desde quando tu é filho de João do O Desde um dia desse Pronto Tem pai demais agora Até arrumar Só não puxou maior Que o bichinho é meio atrofiado Diga aí Também não documento Não diga aí Eles são grandes né Eles são grandes E acha que nós somos pequenos né Nós estamos chegando aí Quem? Nós estamos chegando aí Nós estamos chegando aí Não está fazendo nada Bota o café não Bota o trabalho Cheguei agora Até o café no fogo né Oxê Está rindo aqui Está em visita aí Chegando mais Fazendo coisa que vocês não fazem Bota a cara dentro do ar Bom todo? Bom todo Bom todo Ele disse que ganhou duas vagas suas Pronto Ele saiu e não roda mais não Ele disse Vou ajudar ele agora Eu vim atrás dele Quase que eu vim atrás dele hoje Mas Era pedido Por quê? Para tirar um touro De Deita Falma E era? Era Só se Ele tinha parado de tirar o leite Ele tem que escutar por a branca É difícil você estar escutando Para não escuta Escuta mais que não tese Não tem que tirar do leite Eu venho eu estava olhando para cá Vem caladinho Vem para aquela zoada do caneco Vai né Só deu o café né Gilmar que mandou Foi? Foi Gilmar Fica sem fazer nada De fazer o café né Não vai dizer isso Fazer alguma coisa Eu sei Vamos ver 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 Já mandaram aí No forró Não Não ando forró não Não ando forró não Mas qualquer dia Vamos mandar um cara Para filmar tu E passar a imagem para mim Para eu botar no vídeo Tá bom todo Como é que está soja? Primeira Que desejo é do seu véi Eu ia desejar Mas não vai lhe pegar mais nada Pega o boi mais não Mas era brincadeira Não tinha tudo lá não Não vai pegar Não é sério Mas saiu Saiu? Os cabas foram buscar Eu vi as vacas ontem Eu tinha deixado o toro Tracado Aí disse Não acho que não entrou O terreno estando na mão Aí o toro foi e pulou Para ele dar palma Sim para tua palma Aí Henrique disse Pode deixar que ele sai Só que o danado Não saiu não Cheguei lá Às duas e pouco Doze horas Ele estava lá dentro da palma Aí o cabainho Ele tinha que eu queria Pegar o carro Aí ficou E quebra para lá Quebra para cá O mato grande Aí eu pelejei Pelejei para os toros Saí não ter jeito Aí começou Eduardo gritando lá Aí ele ia numa beira de seco E outra Corria para lá Aí o arame Estava para cá Assim por meio da palma Aí tentou pular o arame Não pulou Ela falou Só um filho de cima E nós conhecemos Estamos gritando E tu escreveu E o senhor Andoró Não Aí eu disse a Eduardo Não deixa aí Deixa aí Eduardo Eu vou me embora Almoçar Quando for de tarde Eu vou lá para o João Andoró Trago os meninos Para esse João Andoró Dar uma queda nesse toro Aqui dentro da palma Pode ficar a barra todinha Mas é Após a gente falando No nome do senhor Eu estou no rei de lado E pulou o arame E aí Após a toro O arame Caiu do outro lado Eu diga Porque ele sabia Que não ia levar essa queda Eu vou levar logo Norte desse arame Após saiu João Andoró Acredito Quando nós já vinha Se embora Que deixemos Ele foi carreira Só um filho de cima Aí enganchou Caiu do outro lado Errou a queda da gota Só com o nome do João Andoró Só com o nome do João Andoró Só caiu E eu estava com a novia lá E eu estava com a novia lá Eu estava com o café A novia minha está com A marra chucada Arrochando A bicha é nova Está crescendo E não pega não Só pega a cavalo Eu disse que o João Andoró Não pegava Vou buscar as revicentas Mas não sabe Onde eu digo João Andoró Porque o João Andoró Essa ali é boa Do rei dar uma queda Ele tudo ir comigo Entrando na área Após o nome de João Andoró Ela vai entrar Porque o toro se assombrou Se pulou o arame Levou uma queda grande Mas só com o nome de João Andoró Eu disse que eu vou buscar João Andoró Só com o meu nome Todo sentou E sei que é seguido Tem mais que ele quer E vai com o peço Não, após saiu mesmo Aí saiu pro lado do milho Aí eu deixei a poteirinha aberta Eu vou até voltar pro lado Pra receber que saiu Aí no rio não entra não E pula tudo E aí vai pintado fácil Diz que o João Andoró Deram a molecha lá Entraram pegada Amarrada na corda Foi? Eu vou Eu vou fazer outra poteirinha Naquele breto Naquele outro curral Que é melhor Porque aquele curral de cá é baixo Aí o caba perreia E elas pulam a minha Pula na corda Por que nós Sentou a amarrada? Ah, minha lora de Henrique Deram a molecha Não quis entrar lá No curral da carregadeira Foi quando o toro pulou Lá no meio O caba de pé não é gente É, é realmente O caba de pé não é gente Pra sair com o lado Né, lora É, senhor E tinha uma vaca daquela Que já foi minha Foi? Foi de um gado Das que eu vendi Pra negociar a terra Acho que eu não vinha Trancando a marmaga Que foi pro derradeiro Eu não vinha trancando Devochei meu ferro na anca Devochei pia Dá pra tudo retomar De Henrique, não dá? Não, eu não comprei de volta Porque eu tomei isso Mas eu digo Mas o rapaz Vem bater na terra Que eu vendi pra comprar a terra É Já vou comprar de volta Foi aquelas que a gente soltou Lá naquele dia na baradeira? Não vi Não, a outra Aqui foi pro derradeiro Aquela de urinão Foi a outra Ah, não vi não O bicho é bom? É bom Tá bom, senhor Bom, não é? Achei? Pega ali aí Eu tenho uma das que foi minha Das que foi pegada lá Meu ferro Acho que foi do derradeiro Eu fui trancando o outro De manhã Eu digo, achei pia Aí em dentro Eu digo, eu vendi pra comprar a terra E voltou pra terra Que eu comprei Daqui eu ficava Não, eu não Não ia dar vontade De ligar pra ele Que Henrique Eu me troca essa raququinha Mas tá lá dentro ainda Não, já levou Já levou? Já levou É porque eu acho que a gente Tão muito mais novinha Não, né, seu irmão? Eu vou botar uma pulmada Aqui mais novinha Pra ficar louco Eu vou lá olhar lá Novinha Eu vou botar uma pulmada Aqui é segura Errei Em nome de Dinh Aniverso Daqui eu quero mandar Provaquê de solidade Aqui eu vou abraçar Vaquê de Juazeirim Também eu quero lembrar Vaqueiro de Cubati Também eu vou abraçar Também de pedra lavrada Por China não vou lembrar Vaqueiros de Boa Vista Pois todos quero saudar Das terras de Cabaceira Buqueirão vou é lembrar Parabéns de Naniverso Peço, peço pra Deus ajudar Que esse que vem pra mostrar O seu trabalho exemplar As pergas de Boa e o Mato Vem nos vaqueiros a lutar Leva pancada nos pau Cavalas se machucar Com cachorra luta é blaba Amarrando as nuvilhadas E botando pra rochar Amarrando as droscas E no dia 31 de julho Eu estou cantando a cavalgada Em missa do raqueiro em Cabaceira Se Deus quiser Sairá da Cruz da Virgem Até a cidade de Cabaceira Organização do Padre João Jorge Padre que sabe fazer a missa do raqueiro Em outubro eu estou em solidar Se Deus quiser E a segunda semana de agosto Eu aboio mais o Joãozinho Aboiador Leonardo em Cabaceira pra Ribeira Um abraço